Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Mati, venha! Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece é essa de abrir o livro. Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Música Um, dois, três. Música 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 Música